O mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Senhor descerá do céu, com o alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas vamos ler a palavra do Senhor, você que encontrou o livro do Gênesis, capítulo de número 22, nos diz assim, Irmão Tander também, que Deus abençoe a sua vida Gênesis 22, versículo 1 E aconteceu depois destas coisas Que o Senhor Deus veio a Abraão e disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui E disse, toma agora o teu filho O teu único filho, o Isaac A quem amas E vai-te à terra de Muriá E oferece ali em holocausto Sobre uma das montanhas que eu te direi Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada E abordou o seu jumento E tomou consigo dois moços Dois de seus moços e seu filho Isaac E fendeu a lenha para o holocausto E levantou-se e foi ao lugar de Deus Foi o lugar que Deus lhe dissera Ao terceiro dia Ao terceiro dia Levantou Abraão os seus olhos E viu o lugar de longe E disse Abraão aos seus moços Ficai aqui com o jumento E eu e o moço iremos até ali E havendo-o adorado Tornaremos a vós Versículo número 6 E tomou Abraão a lenha do holocausto E pula sobre Isaac, seu filho E ele tomou o fogo e o cutelo Na sua mão E foram ambos juntos Então o filho Isaac Então falou Isaac a Abraão Seu pai e disse Meu pai E ele disse Eis-me aqui meu filho E disse Isaac Eis aqui o fogo E a lenha Mas onde está o cordeiro Para o holocausto? Aleluia E disse Abraão Deus proverá Para si O cordeiro Para o holocausto meu filho Assim Caminharam Ambos Juntos Aleluia Quem precisa de vitória Aonde Jesus está Alguma coisa Acontece E acontece Mesmo 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 A todos os irmãos Que estão aqui essa noite Que Deus possa estar abençoando A sua vida Poderosamente Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Altíssimo e Eterno Deus Toma a ministração Dessa palavra Na noite de hoje Esteja abençoando E fortalecendo A cada um Através da sua palavra Em nome de Jesus Amados e queridos irmãos Eu tenho a palavra Da Pai de Deus E eu quero dizer a você Que esta palavra Ela como eu disse É da Pai de Deus Esta palavra não é minha Esta palavra é Do trono de Deus Para a sua vida E eu tenho certeza Que Deus vai tocar Em seu coração E vai te fortalecer O tema desta palavra No livro de Gênesis Capítulo de número 2 É O sacrifício O sacrifício Aleluia Oferecido A Deus Vamos sacar Exaurir do texto Algumas Aleluia Dádivas de Deus Como nós gostamos De dizer Tem ouro Da Pai de Deus Na sua palavra E ele vai estar Nos ensinando Muitas coisas Aqui na noite de hoje A palavra do Senhor Gostaria de iniciá-la A De iniciar a Administração Trazendo um pouco Da história Que antecede Aqui Esse momento Até porque Como sempre os irmãos Sabem Eu gosto de observar Cada palavra E no início Está dizendo E aconteceu Depois Dessas coisas Que coisas Aconteceram Para chegar a este momento A palavra do Senhor Aleluia Cada palavra Inserida na Bíblia Ela nos chama A atenção A nos alimentarmos Ainda mais Aleluia Da sua palavra Amado e querido irmão Diz a palavra do Senhor Que Deus Adendra a vida De Abraão Ele faz uma promessa E ele se torna O possuidor Daquele que seria Pai de nações Daquele que seria O nosso Pai na fé Daquele que iniciaria Uma genealogia De um povo santo Escolhido por Deus Para levar sobre si O nome O meu povo Diz a palavra do Senhor Que ele ainda Na tenda Depois de ter saído De Ur dos Caldeus Depois de ter conquistado Aleluia Os carvalhais De Manre Depois de ter Toda a sua glória A glória A glória humana Sobre a vida dele Possuidor de riquezas Dono dos carvalhais De Manre A sua idade avançada Ele tinha tudo Mas ele ainda não tinha um filho E Deus Quando ele tinha a idade De cem anos Nasce Isaac A sua mulher Já com a idade avançada Mas Deus Havia lhe feito Uma promessa Eu quero começar A dizer pra você Que tudo o que Deus Tem prometido Ao seu respeito Ele vai cumprir Deus não é homem Para que mente Nem filho do homem Para que se arrependa Se ele falou Ele vai cumprir E ele zela Para cumprir A sua promessa A promessa do Senhor Não vai cair Por terra Pode passar os céus E a terra Mas a palavra do Senhor Não passa A palavra do homem Pode cair Mas a palavra De Deus eterno Que te comprou Com o sangue Do teu filho Jamais vai cair Por terra Eu quero iniciar Esta mensagem Falando a respeito Do início Da história De Abraão Porque ele perseverou Em meio As dificuldades Ele perseverou Quando ele teve Que sair da terra De U dos Caldeus E do meio Da sua parentela Ele perseverou Quando ele perdeu O seu irmão E ele perseverou Quando ele teve Que criar Ló Como seu próprio filho Mas não sair Do seu ventre Ele perseverou Quando ele perde O seu pai E em meio A tantas guerras Ele está sempre Perseverando Eu quero deixar Esta palavra Da par de Deus Direcionada Pelo Espírito dele A tua vida Independente Das circunstâncias Adversas Que apareçam Na tua caminhada Antes do cumprimento Da promessa Daquilo que Deus Lhe prometeu Não é tempo De você desistir Não é tempo De você parar Se regozije Com o que Deus Já tem feito Na tua vida Porque aquele Que começou A boa obra Ele é fiel Para terminar E como eu disse É uma boa obra Ele vai contigo Desde o início No meio E no momento Que você obter O cumprimento Da promessa Ele vai estar Ao teu lado Aleluia E você vai poder dizer Só o Senhor É Deus Só o Senhor Fortalece Só o Senhor Abençoa Só o Senhor Faz Amados e queridos Irmãos Nada e nem ninguém Poderia impedir O agir de Deus Mas Abraão Mas Abraão Ele era destemido A sua idade Estava avançada Diz a palavra Do Senhor Irmão Que Sara Estava a escutar A conversa Amados e queridos Irmãos De Deus Com Abraão E quando Deus Diz para ele Que ela seria Mãe na velhice Diz a palavra Que ela dá um sorriso E o nome Desta criança Nasce a partir Daquele sorriso O nome Isaac Aleluia Traz um significado De sorriso E daquele momento Na velhice Aleluia De Abraão Ele começa a sorrir Porque Deus Cumpre a promessa Nasce o seu filho A sua idade Estava avançada É verdade A sua idade Aleluia Era de 100 anos É verdade A sua esposa Uma gatona De 90 anos É verdade Mas Deus Fez aquilo Que era infrutífero Frutificar Aquilo que não Gerava mais vida Conforme o costume Dos homens E a sabedoria Dos homens Deus pegou Aquilo que não Tinha vida Ou não poderia Gerar vida Que era Sara E gerou vida Para cumprir Promessa Que ele tinha Feito a Abraão Bem nós sabemos Que Abraão Tinha um filho Mas não um filho Com a sua mulher Mas um filho Com Agar Com Ismael E quando Deus Aparece para Abraão Aqui no capítulo Número 22 Deus diz a ele Assim Toma agora O teu filho O teu único filho Isaac A quem tu amas Aleluia Isso Aleluia No mundo espiritual É Deus dizendo Eu sei que você gerou Aleluia Da serva Da tua mulher Uma criança Mas esse Não é o teu filho Verdadeiro Esse não é aquele Que herdará A promessa Que eu lhe fiz E Deus Move os céus E move a terra E um belo dia Estava ali Aleluia Aquela mulher Com a idade avançada As suas cães brancas A brilhar No sol do deserto Assentada A porta da tenda E de repente Ela olha para Abraão E diz Abraão Aleluia Se eu estivesse No vale do Jequitão Em Abraão Eu ia dizer Ai que vontade De comer jaca E tomar suco De genipapo Ah que vontade De tomar um suco De tamarindo Aleluia Glória a Deus Se estivesse na Argentina Ela poderia dizer Abraão Eu estou com desejo De comer alfajor Irmã Fernanda Que é o bombom Da Argentina Aleluia E de repente Nos braços Da idosa No fim Da sua vida Aos olhos humanos Uma nova vida Em seus braços Uma nova esperança Eu quero dizer Para você Que na sua infertilidade Deus pode gerar Na sua dificuldade Deus pode gerar Na Paco Anderéia Não há tempo Aleluia Que se passou Que Deus não possa Aleluia Acelerar E catapultar O ministério dele Na tua vida Você que pensa Que o tempo passou Que a sua idade Está avançada E que a obra do Senhor Não pode se cumprir Na sua vida Eu quero dizer Que isso é uma mentira Do diabo Eu profetizo Em nome de Jesus De Nazaré Que Deus vai catapultar O teu ministério Deus vai acelerar O processo dele Na tua vida A área da tua vida Que era infértil Se prepara Porque está chovendo Chuva da paz De Deus No tempo certo Você passa a ser fecundo A partir de hoje O teu ministério Vai crescer A tua promessa Está sendo gerada No teu ventre Você não vai abortar Essa promessa O teu Isaac Vai nascer Você vai voltar A sorrir A alegria do Senhor É nossa força O teu ventre espiritual Está sendo fortalecido Aqui essa noite Porque Deus está munindo Você de fé Porque você está ouvindo A palavra do Senhor Deus vai te abençoar Deus vai te fortalecer Você vai voltar A gerar O teu ventre Vai voltar a gerar Ei Abraão A promessa Que Deus lhe fez Os anos se passaram Mas Deus não se esqueceu Deus se apresenta Para ti Servo e serva Do Senhor Aqui essa noite E ele manda lhe dizer Eu tenho o poder De esquecer Mas de trazer A memória Aquilo Aleluia Que me convém Diz a palavra Do Senhor Que Deus havia se esquecido Aleluia De Noé E todos eles Mas dizem Lembrou-se o Senhor De Noé Deus não se esqueceu De você Aleluia Ele só está dando Um tempo E para quanto Quanto muito Se levantam Dizendo que Deus Te esqueceu Que você não vai vencer Que a promessa Não vai cumprir Que você é mais um Deus parou você Aqui essa noite Para te dizer Eu estou vindo De encontro A tua vida Para te dizer Na noite de hoje Eu tenho o controle Da tua vida Eu tenho o controle Da tua história Eu tenho o controle Do teu esposo Eu tenho o controle Da tua família Eu tenho o controle Do teu ministério Eu tenho o controle Do teu barco espiritual A sua vida Não está sem direção Não está fora do controle Deus parou você Aqui no início Dessa madrugada Para te dizer Ei Abraão Isaac vai nascer Ei Abraão O teu ventre Aleluia Da tua esposa Vai gerar Ainda tem vida Para ser gerada Conosco aqui Deus nos abençoa Aleluia A alegria É tremenda E toda tristeza Toda angústia Todo mal Que sobreveio Sobre nós Dizendo que não iríamos Perseverar Torna-se em nada Porque Deus Quando abençoa Ele faz o impossível E ele trabalha Nas nossas vidas Se você está aqui Dá um glória a Deus Aí irmãos Aleluia Maravilha Glória a Deus Diz a palavra Do Senhor Então Que depois de todas Essas coisas Deus aparece Abraão Aleluia E faz para ele Um pedido Olha Abraão Nesse momento Eu quero dizer Para você Para que tu pegues O teu filho O teu único filho Para que tu pegues O teu sorriso E leve a ele Até o monte Que eu lhe mostrarei Na terra A Candaraia Vassu Que eu lhe mostrarei Vá até A lavão De Candaraia Vassu O lugar Que eu lhe mostrarei Leva o teu único filho A muriar Ao monte Que eu lhe mostrarei E sacrifica-o Em holocausto A mim Eu quero dizer Para você Amado e querido irmão Que todos nós Temos um muriar Na presença do Senhor Todos temos um muriar Na vida Aleluia Para ter fé Para ter uma experiência Maior com Deus Aleluia Nós temos Aleluia Candaraia Vassu Aleluia Teremos o nosso muriar E nós teremos que ter uma atitude Aleluia Glória a Deus Algumas atitudes Abraão aqui teve Aleluia Depois que Deus requereu dele Aleluia o seu Isaac Vamos aprender aqui Vamos aprender aqui Algumas atitudes Que devemos ter Para que a nossa intimidade Com Deus Cresça Para que a nossa intimidade Com Deus Venha a ser elevada Para que a nossa intimidade Com Deus Venha a ser agregada Através do que ele tem Diz a palavra Diz a palavra no versículo De número 4 Ao terceiro dia Levantou Abraão Seus olhos E viu ao longe Aleluia O lugar A qual Deus Aleluia O requereria O seu filho Aleluia Ele viu Aleluia Glória a Deus E no mesmo momento Que ele vê o monte Amados e queridos irmãos Ele toma a primeira atitude A primeira atitude é E disse Abraão Os seus moços Ficai aqui Ficai aqui Eu quero dizer para vocês Amados e queridos irmãos Que no Velho Testamento O moço poderia te servir bem Poderia trabalhar bem Mas ele nunca participaria Da intimidade do seu senhor Ele nunca adentraria E se assentaria Na mesa do seu senhor E comeria De igual para com ele Porque na verdade Ele poderia ser um bom funcionário Ele poderia ser um bom servo Amados e queridos irmãos Mas eu quero te dizer Aleluia Glória a Deus Que o servo Aleluia Não se assentava Na mesa do senhor Eu quero te dizer Que há um momento Na nossa vida Que nós temos que fazer A escolha Amados e queridos irmãos De deixarmos os servos Para trás Amar Você tem que deixar os seus servos No pé do monte Você tem que deixar os seus servos No pé do monte Você tem que partir Por uma intimidade maior Como Deus partiu Aleluia E transformou a vida de Abraão Ele quer transformar a sua vida Amar diz a palavra do senhor Que Deus diz assim Olha Abraão Eu não vou te chamar Mais de servo Abraão Porque os servos Porque os servos Não sabem o que faz O seu senhor Mas eu vou te chamar De amigo É tempo Amado e querido irmão Aleluia De aumentarmos E buscarmos A nossa intimidade Com o nosso pai É tempo De deixarmos No pé do monte O sentimento De ser servo E olhar para Deus Como um senhor Que está distante de nós É tempo de você Adentrar o teu quarto E saber que é um Deus Que vai te ouvir E oculto É tempo de você saber Que ele é o teu amigo Ele é o teu pai Ele é o teu senhor Ele é o teu sustentador Oh glória Glória a Deus Se você está recebendo Esta palavra Adora Se você está recebendo Esta palavra Glorifica É tempo Amado e querido irmão Da igreja Do senhor Está deixando de lado Aleluia Os servos Aleluia Aqueles que estão A nos ajudar É tempo Amado irmão De você mesmo Ter as suas atitudes É tempo De você mesmo Aleluia Buscar a sua intimidade Com o senhor É tempo De você Crescer Espiritualmente Deus É tempo De você Abraão De deixar no pé Do monte Aleluia Glória a Deus Os servos Que te servem Que pagam o preço Por você Que jejua Por você Eles podem até Ficar no pé Do monte Intercedendo Por você Mas subir lá Em cima E ver o que Deus tem Para você Não vai ver A intimidade Quem vai ter É você Intimidade entre você E o pai E o pai E o pai E o pai Ninguém Pode participar É tempo De você Crescer Espiritualmente É tempo De você Crescer A sua Maturidade Espiritual É tempo De você Se aproximar Se aproximar Daquele Daquele Que tudo Pode Daquele Que tudo Faz Sem depender De A Sem depender De B Sem depender Dos servos Que te ajudaram A chegar Até aqui Foi muito Bom Alguém Ter te ajudado Chegar Até aqui Deus Pode até Levantar Outros Aleluia Para te ajudar Na caminhada Mas no teu Muriá No momento De você Amadurecer Espiritualmente E ter uma nova E tremenda Intimidade Com Deus O servo Não pode Entrar Na tua História Quem te ajudou Agora tem que Sair da História Aleluia Não por Desmerecimento Mas é porque Você vai Receber Algo Aleluia Da paz De Deus Até porque Aleluia Deus requereu Isaac Não foi Dos servos Deus requereu Isaac Foi do Abraão Então agora Deus vai Manifestar A sua Glória Para Abraão No momento Do sacrifício Agora é Você e Deus No momento Do sacrifício Agora é Você e Deus No momento De ver Deus manifestar No Muriá No momento Da sua Transformação E dessa Maior Decisão Que você Tem que Tomar Aleluia Não pode Ter ninguém Ao teu Lado Tem que Ser você E Deus Você Deus Deus E você Deus E você Para você Entender O que ele Tem na tua Vida É necessário Você ter Um momento Com ele Exclusivo Com ele Separado Com ele Para você Ver o que ele Vai fazer Na sua Vida Se você Receber Está recebendo Essa palavra Adora Glorifica A ele Porque ele Está aqui Ele é o nosso Senhor É o nosso Rei Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso Oh glória Louvado Aleluia E exaltado É o nome Do Senhor Santo Deus Israel Oh glória 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 Deus tremendo Aleluia Aleluia Necessário Irmãos Queridos La irmã Nercília Nosotros Estamos A dejar La parte Debajo Del Cierro Los Cierros E está Até aqui Deus Deus está dizendo Quando está tudo pronto Ele aparece Aleluia Para usufruir Aleluia Então são esses São esses que tem a força O poder aquisitivo Pensando que o seu poder aquisitivo Coloca culeiro em pastor Você pode ter a força do seu dinheiro Aleluia Mas na igreja todo mundo é igual Você pode ter a força da sua sabedoria Aleluia Mas na igreja todo mundo é igual A tua sabedoria Aleluia Não vai comprar o teu dirigente O teu dinheiro Aleluia Glória Deus Não vai comprar o teu pastor Não é porque tua oferta é gorda Aleluia Que você tem mais valor do que alguém Porque o valor do dízimo Daquele que tem um dízimo elevado É o mesmo valor do que aquele Que ganha salário mínimo É tempo de deixar o jumento É tempo de deixar o jumento No pé do monte É tempo de deixar o jumento Até porque Amado irmão Você vê muita gente Que quer usar da força Chamada dinheiro Do jumento Chamar dinheiro Aleluia Para poder Amado e querido irmão Crescer dentro Aleluia Da casa do Senhor Mas quantos vocês também veem Que tem muito dinheiro Mas a vida nunca vai pra frente Por que pastor? Porque jumento empaca Então eu quero te dizer Que se você entrar nessa subida Do muriá Aleluia Com esse teu jumento Aleluia Você pode empacar Atrasar o processo de Deus Na tua vida É tempo de deixar no pé do monte O jumento amarrado É tempo de deixar para trás Aleluia O jumento A terceira coisa Que nós observamos É o seguinte Ele tira a lenha De sobre o jumento E coloca a lenha Sobre o Isaac O que isso quer dizer Pastor? É tempo de você Começar a sentir Sobre os teus ombros O peso desse ministério É tempo de você Começar a sentir Nos seus ombros O peso do ministério Até aqui o jumento Levou a tua carga Até aqui o jumento Levou a tua lenha Mas agora Aleluia Oh glória a Deus Para chegar lá em cima Tem que pegar o teu Pagar o teu preço Tem que pegar a tua carga Não é tempo mais Amado querido irmão De colocar a carga Na vida dos outros Essa palavra vai direcionada Diretamente sem fazer curva Para sanguessuga de profeta Para você que quando tem problema Aleluia Em vez de subir o monte E buscar a presença de Deus Você pega a sua agenda Gospel E liga para a irmã Canela de fogo E liga para o irmão Pé de fogo Costa de fogo Cabelo de fogo E se esquece De se aproximar Do teu Deus de fogo É tempo de você Aleluia Pegar essa carga É tempo de você Saber que Aleluia Tem peso no ministério Chegou o tempo de você Fazer a obra Chegou o tempo de você Evangelizar Agora é com você Aleluia Jumento vai ficar Amarrado no pé do monte Agora chegou o teu tempo Chegou a tua hora O rabavá Socondereia Avaceia Adacondereia O tempo de Deus Na sua vida Chegou o tempo de você Fazer Aleluia O que é para fazer Chega de transferir Responsabilidades Para outro Chega de ser um crente Seis horas Que nunca ora E pede para que os outros Orem por ti Aleluia A hora de tirar Aleluia A lenha do jumento E colocar sobre Isaac Está na hora de você Trabalhar com as suas forças Aravaceia Chega 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 De transferir As suas responsabilidades Para outro Aleluia Glória a Deus Agora é com você Será que você Está entendendo Que você Não pode ser um crente Piolho Que só dá problema Para o teu pastor Será que você Está entendendo Amado e querido irmão Que você Aleluia Já tem experiência Para fazer O que é para você Fazer Sem dar trabalho Vamos subindo o monte Vamos subindo o monte Aleluia Ali Numa região montanhosa De Muriá No monte escolhido De Deus Glória a Deus A pergunta agora aqui Aleluia A Candarajavasso É do jovem Isaac E a pergunta dele Não poderia ser melhor E se encaixar melhor Do que outra E a pergunta dele é Pai Aleluia Aqui está a lenha Aqui está O fogo Aleluia Vamos à pergunta dele Eis aqui o fogo e a lenha Mas aonde Está O cordeiro De Deus Aleluia Ele não deixou Para lembrar do cordeiro Em cima do monte Isaac se lembrou Do cordeiro No pé do monte Aleluia Isso aqui é tremendo É maravilhoso É Deus dizendo Para você Antes de começar A galgar Negrais espirituais Na sua vida Antes de começar A fazer qualquer coisa Na sua vida Lembre-se Do cordeiro Clame o cordeiro Pergunte ao cordeiro Ande com o cordeiro Suba com o cordeiro Porque se você subir Sem o cordeiro Você vai ter dois trabalhos O de subir sozinho E o de descer Arrebentado Porque quem sobe Sem Jesus Amado e querido irmão Desce arrebentado Quem canta Sem Jesus Desce do altar Arrebentado Quem prega Sem Jesus Desce do altar Arrebentado Quem faz a obra Sem Jesus Vai andar Arrebentado Pergunta sábia Pergunta Inteligentíssima Aonde Está O cordeiro No pé No monte Ele lembrou Do cordeiro Isaac não sabia Que ele ia ser Oferecido Aleluia Ele perguntou Aonde Está O cordeiro Eu quero dizer Para você Aleluia Que você Quando vai Para o culto Você Aleluia Vai se oferecer A Deus Você É o sacrifício Vivo Você É escolhido Por Deus Para sacrificar E entregar A sua vida Ao Senhor Se você Está recebendo Esta palavra Adora Você É o sacrifício Puro Suba Mas faça A menção Do cordeiro Cresça Mas faça A menção Do cordeiro Louve Mas louve Ao nome Do cordeiro Pregue Mas pregue Uma palavra Cristocêntrica Fala Do cordeiro Fala De Jesus Pregador Que não fala Sobre Jesus Aleluia Não vai ter Ênfase Porque Jesus É a direção Jesus É o caminho A verdade A vida E ninguém Vai ao pai Se não for Por ele É Jesus Que vai Direção É Jesus Que vai Fortalecer É Jesus Que vai te ajudar Nessa caminhada Rabada Vaceia Não adianta Subir sozinho Não adianta Subir com o jumento Para te ajudar Não adianta Subir com os moços Para interceder Por você Na tua caminhada Você necessita De Jesus Amados e queridos Irmãos Jesus Aquele que nos Fortalece Aquele que nos Abençoa Aquele que nos Direciona E quando Ele faz Essa pergunta Para Abraão Pai Aqui está O fogo A lenha Mas aonde Está o cordeiro Abraão Diz assim A ele Aleluia Deus proverá Para si O cordeiro Deus proverá Para si O cordeiro Quando Abraão Diz isso Amado e querido Irmão Aleluia Ele entra Numa atmosfera Poderosa É como se ele Adiantasse Em um campo Espiritual A sua visão Aleluia Ele vê-se E com os seus olhos Da fé Contemplar-se O cordeiro Sendo morto Para toda Humanidade Eu vos convido A abrir a sua Bíblia No livro de João Capítulo de número Aleluia 8 Porque Aleluia Quando ele diz Deus proverá Para si O cordeiro Olha o que Jesus Cristo Diz de Abraão Aleluia E o povo disse És tu maior Do que Abraão Nosso pai Aleluia Que morreu E também os profetas Que morreram Aleluia Que te fazes Torcer Jesus respondeu Se eu me glorifico A mim mesmo A minha glória Não é nada Quem me glorifica É o meu pai O qual Dizeis Que é vosso Deus E vós E vós O conheceis E vós Não conheceis Mas eu Conheço E se disser Que não conheço Seria mentiroso Como vós Mas conheço E guarda A sua palavra Aleluia Agora que entra No versículo Que eu queria Abraão Vosso pai Exultou Por ver Esse dia Aí eles disseram Mas e aí O que que aconteceu E ele vem Entra e diz E ele viu Ah glória Glória Você está entendendo Essa palavra Abraão lá no Gênesis Já estava vendo o cordeiro Ele já estava vendo o cordeiro E Jesus diz Abraão exultou Abraão desejou E o povo perguntou Mas ele viu Aí Jesus diz E ele viu E Abraão No mundo espiritual Responde a Isaac Oh glória Deus Aleluia Deus para si Proverá o cordeiro Aleluia Glória a Deus Aleluia Deus para si Proverá o cordeiro Aleluia Porque ele manda em tudo Aleluia Glória a Deus Aleluia O cordeiro vai aparecer O cordeiro vai se manifestar Eu quero dizer para você Que o cordeiro de Deus Vai se apresentar na tua vida Eu quero E dizer para você Que nesta sua subida O cordeiro vai se manifestar Na tua aprovação Nesta aprovação Você não está sozinho Nesta aprovação Você não vai ser Aleluia Derrotado O cordeiro vai aparecer Aleluia Quando ele chega ali Ele levanta um altar É necessário O altar está de pé Amados e queridos irmãos Ele pega o teu filho Isaac Tira a lenha das suas costas E coloca no altar Agora ele pega Isaac E amarra sobre a lenha E Isaac Calado Calado Obediência 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 Amarrado no altar Sem reclamar Sem fugir Ele sacrificou Onde Deus mandou E levou até Aleluia o monte Teve o cordeiro no monte Aleluia Agora eu quero dizer para você Aquele monte que ele foi Não foi ele quem escolheu Deus escolheu Deus escolheu para ele Agora eu quero dizer para você Não saia do monte Que Deus escolheu Para ti Você está entendendo Esta palavra Não saia do monte Que Deus escolheu Para ti Porque o cordeiro De Deus Só vai se manifestar Para ti No monte Que Deus escolheu Para ti Tem muita gente Saindo do monte Que Deus escolheu Porque o monte Aleluia Moriá A candara Era cheia de alçamar De mar Muita pedra E difícil de subir Aí de repente Alguém olhou para o lado E viu um monte Mais fácil de subir Pode ser mais fácil Mas não vai ter cordeiro Pode poder tudo Mas não vai ter cordeiro Mas se você ficar Aleluia E aleluia Na direção E subir o monte Que Deus escolheu Para você Se prepara Que Deus vai manifestar A sua glória Aleluia Louvado e exaltado Seja o nome Do Senhor Há uma necessidade tremenda Nesta geração Que está Abandonando a igreja Aleluia De entender Que salvação Ele salva Em qualquer lugar Mas lugares santos Aleluia Porque salvação É graça E graça É favor imerecido E Jesus É graça Agora cumprir A promessa Que ele te fez Vai ser no monte Aleluia Que ele te levar Aleluia Na direção Que ele te colocou Aonde ele te levantou Ele vai cumprir A promessa Quem precisa De vitória Aleluia Glória a Deus Chega ali Ele amarra o Isaac E quando ele Sobe o cutelo Para descer o cutelo O anjo Abraão Abraão Dificuldade E quando ele Olha para o lado Versículo De número 13 E levantou Abraão Seus olhos E eis que um carneiro Detrás dele Travado pelas suas pontas No mato E foi Abraão E tomou o carneiro E ofereceu Em holocausto Em lugar Do seu Filho Aleluia Glória a Deus Chifre na Bíblia Significa força Já falei isso aqui Outro dia Mas nós aprendemos Que lá no pé do monte O rapaz Falou sobre carneiro De dois anos e meio Para baixo Sobre cordeiro De três anos Para baixo Carneiro Três anos Para cima Quando ele chegou Lá em cima Aleluia E acha um carneiro Ele está se dizendo Que ele Aleluia Amadureceu E quando ele Tira o filho E entra o carneiro Jesus está te dizendo No seu momento De mais dificuldade Eu vou tirar você Desse lugar Vou entrar no teu lugar Com toda a minha força Com todo o meu poder Que me foi dado Nos céus e na terra E vou direcionar A sua vida Agora que você Está nutrido Por esta palavra Que Deus Aleluia Vai te renovar Que Deus Aleluia Se você Aleluia Perseverar Na presença dele Ele vai prover Aleluia Eu quero que você Aleluia Na sua casa Comece a meditar Se vale a pena Desistir das obras Do Senhor Se vale a pena Desistir da promessa Do Senhor Não vale a pena Nós temos que estar Na presença Do Senhor Pastor Por que o Senhor Trouxe essa mensagem Mensagem permissiva Aleluia Aleluia da paz De Deus Aleluia Para que você Persevere Para que você Não desista Para que você Continue marchando E crendo No milagre Que Deus tem A realizar Na sua vida Ele está te fortalecendo Aqui na noite De hoje Aleluia É tempo dos irmãos Crerem que Deus Abacom Dereia Vassom Verdadeiramente Através do seu filho Vai voltar Para buscar a igreja E se a igreja Estiver desapercebida E não estiver Amarrada no altar Aleluia Glória a Deus Eu quero te dizer Que você vai se desviar Da presença do Senhor Por isso que eu estou Aqui essa noite Trazendo essa palavra Para te incentivar De estar buscando A vontade do Senhor De estar subindo Aleluia Em direção ao monte Aleluia Aonde o cordeiro Vai se manifestar Para você continuar Amado e querido irmão Crendo que o Senhor Jesus Cristo Vai voltar Amados e queridos irmãos Diz a palavra do Senhor No livro de Tessalonicenses Capítulo número 4 Versículo de número 16 Porque o mesmo Senhor Descerá dos céus Quando diz a palavra O mesmo Jesus está dizendo Eu que estive No meio de vós E curei a muitos Eu vou voltar Eu que bidacandara Estive no meio de vós E fiz muitos sinais Prodige e maravilha Eu vou voltar Aravás Socondereia O retorno do Nazareno Para resgatar A sua noiva Que tanto está a sofrer Que tanto está a padecer O mesmo Senhor Ele está dizendo Eu não mudei Eu vou voltar Para buscar você Eu vou voltar Para te buscar Eu não vou deixar você Aleluia Viver a eternidade No inferno Aleluia Mas esteja amarrado No meu altar Esteja em minha presença O mesmo Senhor Descerá do céu O mesmo Senhor Descerá do céu Com a larida E com a voz De arcanjo E com a trombeta De Deus E os que morreram Em Cristo Ressuscitarão primeiro Ei você que chora Por causa da tua mãe Que já se foi Na presença do Senhor Você que chora Por causa do teu pai Que já se foi Na presença do Senhor Não chores mais Aleluia Mas fique firme Na presença do Senhor Porque nas nuvens Nos encontraremos com Ele Com o corpo glorificado E estaremos com Ele Aleluia Para todos sempre Aleluia No céu de glória Dizendo Santo 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 é O Senhor Dos exércitos E aqui eu encerro Essa breve palavra Para dizer para você Que vai valer a pena Perseverar E estar Na presença Do Senhor Vai valer a pena Irmã Kézia Vai valer a pena Estar na presença Do Senhor Presbítero Carlos Irmã Deise Aleluia Sulamita Vai valer a pena Aleluia Estar na presença Do Senhor Irmã Fernanda Irmã Leila Débora Aleluia Deise 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 Vai valer a pena Caroline Estar Na presença Do Senhor Vai valer a pena Aleluia Você Subir Com Todas as suas forças Para buscar uma intimidade maior Vai valer a pena Vai valer a pena Estar Na presença Do Senhor Essa breve E simples Ministração Para que você Você possa ser alimentado Aleluia Na noite de hoje Para que você possa Perceberar Crendo Deus vai Sustentar a tua vida E Ele vai fazer você Chegar até aí Através Do seu poder Receba essa palavra Em nome de Jesus Amém A Amém A Amém A É poder, é missão